Breve vai chegar a tua vez As promessas do Senhor se cumprirão na tua vida Breve este pranto vai cessar Deus falou que vai te honrar Sua palavra não adia Espera meu irmão em Deus confiar O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Se a tua vida está no controle Saiba que Deus não te abandonou A tua vida está nas fãs de Deus A tua história Ele escreveu E não há nada que possa impedir Ele falou vai se cumprir A tua vida está nas fãs de Deus A tua história Ele escreveu E não há nada que possa impedir Ele falou Vai se cumprir Vai se cumprir Choro pode durar uma noite Choro pode durar uma noite Se a tua vida está no controle Saiba que Deus não te abandonou A tua vida está nas fãs de Deus A tua história Ele escreveu E não há nada que possa impedir Ele falou, vai se cumprir A tua vida está nas fãs de Deus A tua história Ele escreveu E não há nada que possa impedir Ele falou, vai se cumprir Vai se cumprir As promessas de Deus na tua vida Creia que vai se cumprir A palavra de Deus não volta vazia E a tua vida Deus já começou a agir Quem é que vai se cumprir Me, eu, eu... Padre... Legenda Adriana Zanotto